O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Gerro, participam em Brasília da solenidade de assinatura do contrato para a construção da nova ponte do Guaíba. Na quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que as obras serão iniciadas imediatamente com o prazo de conclusão de três anos. Conforme a proposta, a via e os acessos terão pouco mais de 7 quilômetros de extensão. Os servidores da Companhia Estadual de Energia Elétrica paralisam as atividades a partir de hoje. A greve é organizada pelo Sindicato dos Eletricitários. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 12% e uma reavaliação do plano de cargos e salários da empresa. Além disso, há dois planos. O plano de participação nos resultados da estatal não é pago. A CE conta com mais de 4 mil funcionários e 7 mil aposentados. Em nota oficial, a direção da CE informa que desde fevereiro negocia com 13 sindicatos. Somente a entidade que representa os eletricitários decidiu convocar os trabalhadores para uma greve. A empresa oferece bônus alimentação de R$ 845 e reembolso do plano de saúde no valor de R$ 295, além da reposição do que foi perdido com a inflação. A CE informa que está tomando todas as medidas para que os grevistas, no exercício do direito de parar, não impeçam os demais trabalhadores de cumprirem as jornadas. Publicado hoje o edital de licitação do transporte coletivo por ônibus na capital. Documento está no Diário Oficial de Porto Alegre, em veículos da Emídea Impressa, de Circulação Regional e Nacional. O executivo da capital assegura que aproveitou as contribuições da população nos encontros do orçamento participativo que tiveram a participação de 1.700 pessoas. E um setor ainda dominado pelos homens, como a construção civil, abre cada vez mais espaço para o trabalho feminino. A alta demanda por mão de obra no país e a dedicação das mulheres estão sendo entre os fatores que pesam para o crescimento desta participação. Encontramos, Elizabeth, em um debate sobre mulheres nos canteiros de obras. Ex-catadora de lixo, a gaúcha deu uma guinada na vida quando decidiu fazer um curso de capacitação para trabalhar na construção civil. O meu filho me mostrou o jornal que estava os cursos para a mulher na construção. Aí eu, no primeiro dia de inscrição, saí correndo e me escrevi. Aí me disseram assim, ó, aí se é por sorteio e sorte, se era por sorteio, eu fui sorteada. Aí entrei para a construção civil, fiz o curso, fiz a amizade com a Bia e 15 dias depois de formada a Bia me chamou para entrar para apresentar a obra. O trabalho começou para fazer manutenção das casas, né, em função da falta de profissionais da área, em função de maus profissionais. As mulheres quiseram aprender e também, às vezes, o companheiro não sabe auxiliar no final de semana. Então, ela quis aprender. E a gente foi em busca dessa mulher. E desde aquela época, enfim, nós fizemos em 2006 isso, de 25 vagas, nós tivemos mais de 300 interessadas para fazer o curso de pintura predial. E de lá para cá, então, a gente vem trabalhando nessa expectativa de colocar a mulher no mercado de trabalho, mas com a vinda do PAC é que mudou. Ela, em vez de fazer a manutenção, ela foi para a construção civil. Ana Virgínia não se arrependeu de trocar um estável emprego como auxiliar de nutricionista por uma vaga na reforma do estádio Beira Rio para a Copa. Foi uma renda considerável, né, porque até então, depois com conhecimento, você vai conseguindo serviço extra. Este ano, a área da construção civil deve crescer 3,2% e movimentar cerca de 250 bilhões de reais, conforme projeções do mercado. Cerca de 200 mil brasileiras trabalham com carteira assinada na área da construção civil, segundo dados do setor. Mas ainda é pouco, pois esse número representa menos de 8% do total da mão de obra no país. Especialmente vinculado a áreas que, historicamente, foram áreas dominadas pelo sexo masculino, como é o caso da construção civil, a gente percebe ainda uma resistência dos empregadores na contratação de mulheres. No interior do estado, a situação é pior, existe um preconceito ainda maior dos empregadores. E nós estamos, inclusive, caminhando o estado do Rio Grande do Sul no sentido de conscientizar esses empregadores. Mas o crescimento gradativo da participação feminina na construção civil é inevitável. Não só por causa do aumento da oferta de trabalho em tantas obras de prédios particulares e de infraestruturas públicas sendo erguidas. A dedicação das mulheres é uma qualidade visada pelas empresas do segmento. Ela é mais delicada, ela é mais caprichosa, ela não tem problema de álcool, que é um grande problema nas obras hoje, bebida, né, que os homens bebem, enfim. A primeira coisa que ela faz é comprar comida quando ela pega o salário dela e ela segunda-feira retorna para a obra no horário combinado. Um evento diferente na Cidade Baixa, em Porto Alegre, reuniu dezenas de pessoas no sábado. A descontração, a alegria e a confraternização entre o público marcaram mais uma edição do Piquenique Solidário. O piquenique foi realizado no pátio do Museu Joaquim José Felizardo. No local, muitas toalhas pelo chão simbolizavam o encontro entre famílias e amigos. Jazz, artesanato e muita interação marcaram um evento solidário carregador ou alimentos não perecíveis a serem doados para entidades assistenciais. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri